Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre a moderna torre nacional Remax 4. Nesse vídeo vamos dar uma boa olhada nas impressionantes características da mais nova torre da empresa brasileira Ares e das diferenças em relação a sua antecessora. Aqui no canal já abordamos outras torres da empresa Ares, como a UT30BR, que é uma torre remotamente controlada muito versátil e que conta com tecnologia avançada. É equipado com um canhão automático de 30mm e uma metralhadora 762 coaxial. A torre também permite a integração com mísseis guiados anti-tanque. Também já abordamos a Torque 30, que é muito semelhante à UT30BR, mas que possui um baixo perfil e um SCT um pouco diferente. A Ares também está desenvolvendo a torre manual Reman, que inclusive vive sendo testada pelo exército brasileiro. Porém, hoje focaremos na mais nova versão da Remax. A Remax é uma estação de armas remotamente controlada para a metralhadora 762 e .50, que foi desenvolvida através de uma parceria entre a Ares e o Centro Tecnológico do Exército Brasileiro. Essa estação de armas é leve, estabilizada e operada remotamente, garantindo assim a proteção do atirador. Conta com câmera de visão diurna e câmera térmica, que juntas permitem utilizar os armamentos de dia e de noite em quaisquer condições climáticas. Graças à estabilização, pode efetuar disparos em movimento com precisão, e em caso de emergência, pode ser operada de forma manual. A Remax também conta com quatro lançadores de granadas fumígenas de 76mm. Importante destacar que uma nova versão da Remax está sendo desenvolvida. A Remax 4 é uma evolução natural da atual Remax 3. A versão de nova geração traz importantes novidades, como o aumento da capacidade de munições em 3x, saindo das 100 munições para as 300 quando utilizando a metralhadora M2.50, e das 200 munições para as 600, quando equipada com a metralhadora 762. A Remax 4 também dispõe de um novo módulo de visão desacoplado do armamento principal, ou seja, que pode se mover sem ser necessário movimentar toda a estação de armamentos. Outra importante novidade é a capacidade Auto-Tweaking, que permite o acompanhamento automático de alvos sem a necessidade de interferência do atirador. A capacidade Auto-Tweaking só é encontrada nos sistemas de controle de tiro mais modernos do mundo. A Remax 4 recebeu um sistema de proteção Soft-Kill, no caso um LWS, que é o Sistema de Detecção de Ameaças Laser, que como o próprio nome diz, é feito para enfrentar os perigosos armamentos guiados a laser, em especial os perigosos ATGMs, como o Quarnet, que são cada vez mais comuns no campo de batalha. Importante destacar que o LWS da Remax 4 é capaz de indicar a origem do laser inimigo, e pode apontar a torre na direção da ameaça de forma automática. A Remax 4 também é significativamente mais compacta e leve que a atual Remax 3. Vale destacar que a Remax 4 já está sendo integrada ao Iveco VBM-MT, que é um blindado 4x4 utilizado pelo exército brasileiro. A Remax 4 é uma torre excelente. Ela se destaca por ser mais leve e compacta do que sua antecessora, além de possuir um maior estoque de munições. Ao mesmo tempo, incorpora tecnologias avançadas como o LWS e o rastreamento automático de alvos, proporcionando o Sistema de Última Geração que promete levar ainda mais as capacidades dos blindados brasileiros. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos.